Fala galera, mais uma oportunidade de fazer um vídeo feliz, desta vez atendendo a pedidos de amigos inscritos no canal Milhão BB Seguridade, a belezura BBSE3. Se você tem essa ação, certamente você levou do curto prazo para o médio prazo e não digo nada se você não for levar para longo prazo porque de fato é uma belezura, tem valorizado bastante ótima pagadora de dividendos, fechou o pregão de sexta-feira a R$28,48 mas a gente não arreda a pé do swing trade curto nós combinamos que iríamos operar no swing trade curto no ano de 2022 inteiro, aliás estamos cumprindo com a promessa e nessa oportunidade aqui vamos compartilhar algumas estratégias para vocês com relação a ponta comprada, ponta vendida no curto prazo porque não, e também aproveitar esse início de vídeo para convidá-lo e convidá-lo a estarem comigo na próxima quinta-feira ao vivo pelo Google Meet na nossa aula prática do curso Bolsa de Valores do zero ao avançado vamos dar oportunidade de falar de estratégias gráficas, estratégias técnicas, indicadores técnicos o curso está recheado de ótimas informações se eu fosse você eu não perdia e é de verdade, tá? são sete horas de conteúdo que eu tenho condições de liberar a partir de hoje para você você vai estudando o conteúdo teórico e na quinta-feira que vem, dia 11 de agosto a gente se encontra ao vivo para a aula prática, tá? não se sinta também pressionado por fazer todas as aulas teóricas nessa semana aqui porque tem uma exclusividade para vocês do curso do canal Milhão você tem condições de assistir quantas aulas práticas você quiser e as aulas teóricas ficam no Hotmart para você acessá-las durante um ano não perde a oportunidade não, entre em contato pelo primeiro comentário desse vídeo aqui no link vamos para o vídeo então, BBSE3, Banco do Brasil Seguridade e aí galera, vamos falar então de BBSE3, as ações de BB Seguridade e Participações SA muito bom ter vocês conosco, fiquem até o final iremos aí nos empenhar para fazer uma análise gráfica e técnica atualizada e que seja útil para vocês tomara que tudo dê certo aí com relação à congruência do mercado, né? não mandamos no mercado, mas pelo menos aqui fazemos a nossa lição de casa baseada na análise gráfica e análise técnica bom, eu tenho aqui um gráfico no site investing.com gráfico com candles semanais cada candle desse aqui equivale a uma semana de negociação das ações BBSE3 o que vocês me falam, hein? de novembro para cá uma belezura, né? não tenho o que falar, né? teoria de Charles Down para cima, né? fundos e topos ascendentes canal secundário de alta se continuar do jeito que está vai virar canal primário de alta ação só sobe, sempre sobe ação linda para swing trade ou mesmo position, hein? boa pagadora de dividendos é que a gente é viciado em curto prazo então, aqui o canal milhão é de swing trade e a modalidade que nós escolhemos para 2022 de fato é o swing trade curto, galera me desculpe aí quem investe no swing trade médio para médio prazo ou mesmo os position, né? mas estamos obstinados em 2022 para pôr o nosso lucro no bolso o que a gente está vendo aqui no semanal, hein? bom, formação de um harami de baixa isso significa o que? que o preço da ação BBS3 vai cair? pode até cair, tá? mas no zig-zag de alta se cair, de repente, para até aqui para depois continuar subindo, né? então, para você que está posicionado eu acho que você está num momento bem seguro eu não iria me desfazer das ações BBS3 se estivesse no swing trade médio, tá? mesmo com a presença aqui do harami de baixa que, diga-se de passagem, tem que passar mais uma semana para confirmar a perda da mínima, né? para de fato esse padrão aqui ser válido senão a gente despreza ele e bola para frente, né? e aí também torna-se legal essa análise gráfica porque é o seguinte, né? quem está fora e quer entrar em BBS3 de repente vale a pena esperar algumas semanas e entrar por volta daqui, ó então ele vai corrigir para um preço menor e aí você entra com mais tranquilidade uma vez que, claro, né? continue respeitando esta LTA linha de tendência de alta já duradoura aí que vem desde janeiro de 2022 vamos dar uma olhada no gráfico diário, tá? análise gráfica diária agora, hein? gráfico de candles diários é um zoom no gráfico anterior, né? e aí a gente tem condições de montar as nossas estratégias, hein? de cara já vou falar para vocês a parte mais importante desse charter aqui é o filé mignon do charter 6.9% na minha opinião aqui é o filé mignon de uma eventual e futura que eu não torço, tá? operação vendida a descoberto, tá? entre 24 e 19 22 e 53 não tem suporte entre um nível de preço e outro então tem que mirar aqui quem for operar vendido a descoberto lá na frente não é porque o canal secundário é de alta então essa ação está fazendo zigue-zague de alta como nós aqui montamos estratégias de curto prazo, tá? a gente pode sim de repente pegar aqui uma carona nessa descida aqui até aqui embaixo, hein? que tal, hein? que tal? vamos dar uma olhada nos indicadores técnicos, ó do lado do OBV ele está lindo aí no médio prazo está lindo não tem o que falar, tá? não tenho um segundo comentário além de dizer que ele está lindo beleza? jóia então aqui do lado do IFR e do estocástico já tem sinal de venda a descoberto no curto prazo deixando bem claro pra vocês, ó o sinal do IFR se deu bem aqui, ó e o sinal do estocástico se deu na sexta-feira que foi justamente aqui beleza? aí, legal então até onde a gente vai carregar uma eventual entrada vendido a descoberto em BBSE3, hein? na minha opinião mão cheia até 26,60 que é esse suporte importante aqui e que pela lei da alternância também fora recentemente resistência não é? análise gráfica e análise técnica então sendo usado aí na sua plenitude nessa possibilidade de investimento em ponta vendida em BBSE3 a gente pega até aqui e depois a gente sobe com ela até lá em cima que tal, hein? se formos subir até lá em cima temos duas oportunidades primeiro é uma oportunidade que pode acontecer desse preço subir romper essa máxima aqui em 29,39 a gente vai buscar preço-alvo daí de 29,94 linha laranja 31,14 linha verde 32,39 no curto prazo em BBSE3 em ponta comprada tá? legal então se não acontecer isso num segundo cenário onde o preço desça a gente pode descer com ele até 26,60 né? e aí quando ele bater aqui embaixo pelos indicadores técnicos já exauridos aqui na porção de sobrevenda aqui sobrevenda aqui um ou outro ou um e outro ou mesmo algum sinal gráfico aqui que nos mostre reversão de tendência no sentido de valorização a gente inverte a mão aqui sai da oportunidade aqui de venda descoberta comprando o dobro e já saímos posicionados rumo ao preço-alvo lá em cima que é 28,52 daí né? que torna-se daí 29,39 né? a gente não entrou aqui estamos entrando aqui embaixo né? 29,94 e lá pra cima os mesmos que eu citei pra vocês se perder a LTA né? vira essa boca pra lá mas eu tenho que trabalhar com cenários aqui não é? aí nós temos preço-alvo pra baixo fora do canal secundário de alta 25,69 outro preço-alvo 25,33 24,62 preço-alvo 24,19 filé mignon e 22,53 valeu meus amigos espero ter ajudado vocês tá? ação linda pra médio e longo prazo quem quiser pegar oportunidade de curto prazo vai ter que trabalhar aqui na contra mão da tendência então apostando numa queda bem rapidinho aqui investimento de curto prazo que não é day trade é swing trade já te convidei pro curso do dia 11 de agosto quinta-feira que vem cola a mão aí nesse primeiro comentário tem um link e já vamos prozear por lá que é o meu whatsapp abraço tô te esperando hein quero saber como que eu posso te ajudar a escolher a ação certa escolher a entrada certa escolher a saída certa e como se proteger na bolsa de valores no ano adverso de 2022 mas cheios de oportunidade ninguém pode reclamar que não tem oportunidade na bolsa de valores em 2022 que é mentira abraço boa sorte tchau